Quem conhece as pessoas que hoje estão na frente do Marília, pessoas todas da cidade, sabe que a gente viemos aqui para dar continuidade no trabalho da MAK, que é um clube que tem já 78 anos, estamos na nossa passagem e vai continuar e a gente quer deixar um legado. Então hoje eu enxergo isso com bons olhos. Os balancetes são públicos, a documentação está toda no processo. Então esse é um ponto que é chato ficar falando, mas eu acho importante e eu estou dizendo isso hoje e estarei inclusive aberto para perguntas e prometo que não vou falar mais sobre isso nesse ano de 2020, a não ser se o sindagado for em especial nas reuniões do Conselho. Outro assunto que eu acho extremamente importante para tratar, que eu sou constantemente abordado, é sobre o estádio. Nós estamos aqui inclusive fazendo essa coletiva no Gramado, aqui no canto do Gramado, porque nós passamos esse ano por uma experiência desagradável que foi o estádio não está disponível para as partidas. Então nós temos hoje o tobogã 200% liberado, o tobogã 1 também, mas ainda pendente de assinatura da documentação por conta da própria paralisação dos serviços públicos, o bombeiros ainda não liberou, mas os senhores podem observar que todas as obras foram realizadas e infelizmente ainda, tanto aqui atrás da bancada, que é a cadeira e arquibancadas e a arquibancada geral lá, que é o conhecido Vale do Sol, ainda nem iniciadas as obras porque nem se sabe o que tem que ser feito, se aguardam uma aprovação de um projeto e posterior realização de obras, etc. Então eu acho que infelizmente a gente vai ainda falar um pouco sobre isso. Há projetos para um futuro de melhorias, a modernização do estádio. Eu posso, por exemplo, citar uma aqui que é por conta dessa obra do tobogã 1, o clube visitante não consegue ter acesso para trazer seu material para o vestiário. A gente tem uma proposta de levar os vestiários, tanto do Marília quanto do visitante, como é o da arbitragem, ou seja, com o túnel abaixo do tobogã 2. Com isso se modernizaria ainda mais o estádio. Então são algumas situações. E as demais, o gramado é um gramado velho, tem quase 15 anos, se não mais, né Zé, eu acho que é 17 anos tem o gramado, 18 anos o gramado. Fizemos manutenção, estamos fazendo manutenção para tirar pragas, melhorar toda essa estrutura. Trocamos as traves esse ano, traves padrão FIFA, que foi um exigente da federação, modernização do banco de reservas, constante manutenção. Terceirizamos a cozinha e alimentação dos atletas. Temos mantido parceria, parcerias com equipes profissionais do ramo do esporte, como a manutenção do contrato com a cancha, que é uma parceira dos artigos esportivos. Hoje a camisa do Marília tem diversos patrocinadores, porque a credibilidade da gestão que a gente tem trazido. Fiz questão hoje até de colocar essa futmesa, que hoje os atletas usam muito para treinamento. É um prazer com treino, prestigiando também nossos patrocinadores, que são aquisições perenes. O Marília, a gente tem investido, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. E agora, tratando do que mais interessa, do que o torcedor interessa, eu vou falar rapidamente sobre o retorno do Campeonato Paulista da Série A3 e dizer para os senhores, como a gente está transmitindo em rede, sempre nas nossas entrevistas, após, às vezes existem aquelas entrevistas paralelas ou perguntas paralelas, individuais, eu gostaria de solicitar aos senhores que é o final, com o Fábio a sua inscrição, para indagar a mesa, em especial o Wagner e o Guilherme, pois pode ser de interesse de todos os esclarecimentos e essas perguntas, em especial sobre o campeonato. A gente tem mantido um contato permanente com a federação, em especial com o presidente Reinaldo. Hoje houve a reunião do Conselho Técnico da A2, temos algumas notícias importantes que vêm de lá, que vão, com certeza, espelhar o que vai acontecer na A3. Estamos aguardando a resposta, a marcação da reunião, a resposta da federação, onde eu até já antecipei de forma oficial, depois eu vou compartilhar para o senhor jornalista o que veio, o documento oficial da federação. O Marília solicitou o retorno imediato dos treinos, de forma oficial, até porque existia uma notificação, mesmo que verbal, de paralisação, uma notificação em reunião, então o documento registrado, tem valor legal. E também solicitamos uma previsão de retorno da competição. Foi informado pela federação de maneira oficial, para a gente aguardar o agendamento do Conselho Técnico. Temos informações extraoficiais que podem acontecer, essa reunião a qualquer, agendamento dessa reunião a qualquer instante. O Wagner obteve uma outra informação, que poderia até ser essa sexta. Eu tinha uma informação de terça que vem, 21. Mas ainda há especulação. Mas nós trabalhamos com a seguinte hipótese, daí eu divulgo para os senhores. Dia 3 de agosto, Marília se representaria, comissão técnica, jogadores. 3 de agosto, uma segunda-feira, a princípio, um período da tarde, para a realização dos seus exames médicos. E sim, lavratura dos contratos, essa coisa formal toda. E estamos trabalhando com a hipótese, até pelo que foi extraoficialmente divulgado pelo próprio presidente, do retorno da competição ocorrer na quarta, dia 1º de setembro, ou no sábado, dia 4 de setembro. Por conta, talvez, do ajuste da tabela, nós teríamos uma rodada no dia 1º, na quarta, no final de semana, 4 e 5, a segunda rodada, considerando 4 rodadas. Na outra quarta, dia 8, mais uma rodada, e no final de semana, dia 11, seriam aí, em 10 dias, 4 jogos, os 4 finais nossos, os 4 jogos extremamente importantes para o nosso retorno. Então, o Marília trabalha com esta hipótese. O Wagner, logo em seguida, vai estar junto com o Guilherme, divulgando o nome de alguns atletas. E eu gostaria até, inclusive, de dizer aqui uma situação para os senhores. Eu mesmo antecipei que a gente iria abrir o nome de todos eles, e aí, numa reunião interna com a equipe, com a diretoria, com a comissão técnica, alguns jogadores, infelizmente, hoje, não serão divulgados para não atrapalhar o andamento das negociações, em especial, por quê? Porque nós temos pré-contrato, mas pré-contrato não é contrato. Muito embora ele é um instrumento jurídico que tem valor, mas a gente pode sofrer assédio. Nós, não. Os atletas podem sofrer assédio de outras equipes, em especial equipes concorrentes. Aí, tenho certeza que todos que aqui estão presentes, torcem para que o Marília volte e volte melhor do que... Foi essa primeira... Onde ia ser essas duas primeiras partes do campeonato, né? Eu divido... Estou dividindo aí em três, os dois terços iniciais. E anuncio também para os senhores que, assim, se confirmar pela federação, e aí, em conversa hoje com o presidente, que é o nosso prefeito, que é o Daniel, que é o que leva o Marília hoje como presidente, já me informou e autorizou que nós iremos participar da Copa Paulista, principalmente por esse campeonato estar praticamente ocorrendo de forma concomitante com esse término da 3. Então, o Marília vai participar da Copa Paulista, salvo se ocorra alguma situação em contrário daquilo que a federação nos tem passado até aqui. Tá bem? Bom, são essas minhas considerações especiais e iniciais. Vou passar aí a palavra ao Wagner para dar continuidade à nossa reunião e anúncio. Muito obrigado, então, o Adson. E nós vamos ouvir, então, nesse momento, o Wagner, que irá colocar o Wagner Silva, diretor executivo do MAC, que irá falar sobre o lançamento do programa Sócio Torcedor, loja virtual e site oficial do MAC. Senhores, boa noite. Como o Alisson mesmo comentou, nós agradecemos a presença de todos e, principalmente, aqueles torcedores maquianos que estão nos acompanhando via Facebook. Nesse tempo em que o futebol está parado, nós estamos trabalhando bastante nos bastidores para que a gente possa voltar com bastante força e, principalmente, alcançar os nossos objetivos. E os nossos objetivos como Marília Atlético Clube não estão apenas dentro de campo. A nossa ideia é que nós venhamos também trabalhar de uma forma simultânea a marca do Marília. Nós precisamos explorar a marca Marília Atlético Clube por toda a história que o clube tem no futebol brasileiro. Em todos os cantos do país, quando nós falamos de Marília Atlético Clube, nós sempre presenciamos pessoas que conhecem do Marília, que conhecem algum atleta que passou pelo Marília Atlético Clube. entendendo também que do Marília Atlético Clube saíram muitos jogadores para o futebol nacional, sendo que muitos deles passaram pela Seleção Brasileira de Futebol e também passaram muitos jogadores renomados pelo Marília Atlético Clube. Dessa forma, nós trabalhamos para que pudesse ser lançado um programa de sócio-torcedor do Marília Atlético Clube, cujo nome é Maqui Mania. Ou seja, a partir de então, nós estamos lançando de forma oficial um projeto de sócio-torcedor para trazer o torcedor do Marília para junto ao clube. Esse projeto está dividido em cinco categorias, o qual estará disponível no nosso site oficial, que hoje também, de forma oficial, estaremos lançando o nosso site oficial, o maquioficial.com.br. Após essa coletiva, o site já vai estar no ar, juntamente com as informações do projeto de sócio-torcedores. Talvez algumas pessoas podem perguntar, mas por que lançar um projeto de sócio-torcedor justamente no momento em que a torcida não pode fazer parte desse evento? A verdade é que a torcida é muito mais importante do que apenas estarem presentes nos estádios para os jogos. A torcida pode tanto nos apoiar durante as partidas, quanto também pode ser um colaborador financeiro do time, do clube. E a gente entende que, trazendo o torcedor do Marília para perto de nós, nós conseguiremos coisas muito maiores. Uma outra situação bastante interessante também, que nós estamos trabalhando, e juntamente com o projeto sócio-torcedor e o nosso site oficial, A partir de então, nós estaremos lançando também a nossa loja oficial do Marília Atlético Clube, uma loja online, onde as pessoas de qualquer parte do mundo poderão estar adquirindo produtos do clube, sejam camisas, sejam bolsas de viagem, sejam camisas de viagem, de treino, enfim. Tudo aquilo que explora a marca Marília Atlético Clube estará disponível nessa loja virtual para que os nossos torcedores possam estar adquirindo a marca do Marília e nos ajudando a fazer com que o Marília volte ao cenário nacional, volte a ser o Marília que sempre foi. O Marília que até alguns anos atrás estava na primeira divisão do Campeonato Paulista e jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. E esse é o nosso objetivo, fazer com que o Marília volte a ser grande, não se torne grande, volte a ser grande porque ele sempre foi grande, ok? Está certo então, pessoal? Bom, as conquistas, eu acho que o Marília no passado teve seu site, teve sua loja oficial e agora o projeto trazido pelo nosso diretor Wagner no sentido de resgatar essa questão em especial, essa questão de aproximar o torcedor com o clube através do que nós temos de melhor hoje que é um meio virtual, que é um meio eletrônico. Agora eu vou passar a palavra ao nosso treinador, o Guilherme. O Guilherme acho que vai fazer alguns anúncios aqui de alguns nomes, algumas confirmações e depois vamos estar abertos às perguntas aí. Está bem, Fábio? Boa noite a todos. Eu vou colocar alguns nomes aqui para vocês e depois eu vou ficar à disposição para as perguntas. Goleiros Tiago, Igor e Felipe Moschetti. Laterais, Everaldo Potiguar e Edupina. Zagueiro, Moisés. Volantes, Fabrício, Levi, Léo Couto e Júnior Santos. Meias, Kelvin e Mossoró. Atacantes, Wellington, Lucas Formiga e Unescal. Nós temos hoje 11 novos atletas que vão se juntar aos remanescentes que nós optamos pela permanência e estamos ainda atrás de alguns reforços pontuais. Hoje nós estaríamos prontos para poder voltar aos treinamentos com o elenco quase que ele na sua totalidade. Esse é o elenco com mais dois ou três atletas que teremos no reinício do campeonato da Série A3, ok? A partir de agora estou à disposição de vocês. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos às perguntas. Eu gostaria, quem quiser fazer uma pergunta dos amigos da imprensa, por favor, só dirigir-se aqui ao meu lado. Eu vou pedir para que o jornalista faça uma pergunta, pode se colocar aqui ao lado. Nome completo, veículo de imprensa que representa e seu questionamento, por favor. Bom, Jorge Luiz, do Jornal da Manhã, TV Canal 4, Marília. Perguntar até para o Alisson, acho que até em meio que a gente viu em relação à reunião hoje pela manhã, o conselho técnico da Série A2, a gente viu algumas definições que praticamente vão se assemelhar ao que vai acontecer na Série A3. Por exemplo, um assunto que você até debateu no programa ontem com a gente, Alisson, em relação à cobrança de inscrições por parte de novos atletas. Na Série A2, a Federação já isentou os clubes disso. Os testes do Covid também. Inicialmente, na volta aos trabalhos, a Federação vai custear de 38 pessoas, comissão técnica e funcionários e tudo. E também em relação à antecipação dos jogos, também os testes gratuitos. O doping também, se eu não me engano, acho que a Série A3 também tem doping, e também vão ser custeados. Um assunto que até estava nos principais portais, que foi uma sugestão que os clubes da Série A2, e acredito que da Série A3 também tenham algo parecido com isso. Eles sugeriram para a Federação, e que isso vai ser estudado, substituição de cinco atletas, onze no banco de reservas, e os cartões amarelos zerados. Eu queria saber se, em meio a isso também, vocês vão pleitear isso que o pessoal da Série A2 também está pleiteando para a volta da competição. Olha, Jorge, eu não acompanhei a reunião de perto, peguei um resumo rápido, um pouco antes da reunião, mas, assim, inclusive isso foi assunto tratado em reunião da A3, já, inclusive documentado, a reunião gravada, porque foi videoconferência. Por exemplo, a situação do Marília, nós tínhamos 20, se não me falha a memória, 25 atletas inscritos, por exemplo, e desses 25, eu tenho três, hoje, contratos profissionais, sendo que um é da lista B, que é o Gustavo. Os outros dois eram da lista A. Eu não tenho como só trocar onze. Foi, inclusive, autorizado já, tudo bem que não está deliberado, mas nós temos pré-autorizado pelo presidente, e essa situação não é do Marília, é a situação de, eu posso relatar, no mínimo, seis ou sete clubes aqui. Eu não tenho como alterar onze, porque se são 26 inscritos, eu só tenho três. Eu, como que eu vou pôr o time em campo? Eu não tenho como. O Marília, então, não vai disputar a competição, porque o que acontece? Por isso que eu acho que as deliberações se assemelham naquilo que couber. A federação não pode me obrigar a recontratar um atleta que já foi rescindido, ou, fim dado o contrato, e, em especial, atletas que já têm pré-contratos contra os clubes. Não é isso que eu estou dizendo? É não, é só reformular, é só reformular, então. Eu acho que talvez eu não tenha explicado direito, o Guilherme entendeu, em relação às substituições, é durante o jogo, cinco alterações, e ficaram onze atletas no banco de reserva. É só por essa questão. Me perdoe, eu estava pensando de inscrição. Quanto a isso, tudo bem. Eu acho que... Eu vou consultar... O Guilherme está me ensoprando aqui, que isso aí é ótimo. Eu acho que essa pergunta poderia estar sendo... Desculpa. Tudo que envolve gramado, tudo que envolve daqui para dentro, quatro linhas, eu sempre vou olhar para ele. E que envolver daqui para a beirada, eu olho para ele. Tanto que eu não sou profissional da área, eu estou aprendendo, e eu contratei gente que sabe para isso. Mas o Guilherme já... Obviamente que essas situações... Eu vou me preparar para essa reunião, obviamente, do conselho. E quando eu digo me preparar, é no aspecto de... Vou assistir essa reunião, porque ela é disponibilizada, para consultá-los. E eu não... Desculpa, eu não tinha entendido, mas agora já está do meu lado aqui, já disse excelente. Se não for, Marília vai pleitear. Agora, já que eu... Mesmo de maneira equivocada, eu tinha tratado outro assunto, eu vou continuar, né? O Marília hoje tem três atletas, e nós precisamos contratar os tutinhos para terminar o campeonato, né? Inclusive, eu nem anunciei aqui, que é tanta informação, Jorge, aproveitar, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas hoje, o Wagner fez as gestões que eu havia dito. Ele entrou em contrato, nós temos apoiamento de sete clubes, e daqui para sexta-feira, o Marília vai enviar um novo ofício para a federação, se não for marcada a reunião do conselho técnico, subscrito por nós, da diretoria do Marília, com apoiamento já de sete, hoje, na data de hoje. Eu posso... A gente, o Wagner pode até anunciar o sete, com todo respeito, porque é fato público, eu acho que... Vou passar rapidamente o microfone para o Wagner, anunciar que nós temos apoio de sete para que a federação se posicione no sentido de retornar, até porque nós estamos sabendo também de forma extraoficial, e isso eu não vou dizer o nome, mas nós estamos sabendo que duas equipes já estariam treinando, ou não, uma estaria já treinando há alguns dias, e uma vai começar a treinar terça-feira. O Marília vai oficiar, a federação vai reclamar, porque o Marília foi, e eu digo isso com todo respeito, mas foi impedido de retornar o seu treinamento. Tanto que o diálogo que o Wagner mantém com os atletas é envia a documentação, vamos formalizar contrato, vamos voltar, vamos já assinar, vamos voltar a treinar com uma programação nossa do dia 3 de agosto. Só que se os clubes, alguns já estão treinando e a federação autorizou, eu quero voltar a treinar amanhã. Eu não posso ficar para trás, o trabalho que nós estamos fazendo é de planejamento de excelência para voltar com condições de nessas quatro partidas o Marília sair da situação incômoda e quem quiser chegar numa classificação. Agora no tocante essa questão mais dentro das quatro linhas, é aprovada aqui pelo nosso treinador e o Marília vai defender essa tese. Só rapidamente, Wagner, claro. Só para deixar bem claro por que eu digo seria excepcional, porque tudo indica que nós teremos quatro jogos em dez dias, então por isso que você, é humanamente impossível você manter a dinâmica forte, um ritmo forte jogando quatro jogos em dez dias, é impossível. Agora, se você puder levar onze para o banco de reservas, que nós não podíamos na Série A3. Aliás, eu tinha até desacostumado com isso que nas outras competições que eu vinha disputando a gente podia levar e sempre levava. E com cinco substituições, você vai ajudar e vai ajudar muito. Então eu acho que seria muito importante realmente isso. Ainda mais agora, a gente sabendo que já tem clube treinando há um bom tempo e que provavelmente semana que vem terá outro clube treinando. Então a gente sai muito prejudicado nessa história. Passar rapidamente para o Wagner. Nós, nós como Marília, nós iniciamos um movimento durante a semana para que a federação nos dê respostas mais concretas. Porque até então nós estamos fazendo um planejamento, porém, sem uma projeção de início, seja de treinamentos ou seja, de jogos oficiais. Junto com essa solicitação, nós também estamos pedindo ou requerindo da Federação Paulista que isente os clubes da Série A3 de novas taxas de inscrições e transferências na inscrição de novos atletas. Tendo em vista que a grande maioria, se não todos os clubes do Campeonato Paulista da Série A3 perderam jogadores e terão que buscar outros atletas. E um outro fator que implica nessa decisão é que nós não podemos escrever jogadores que jogaram ou que estão atuando nas divisões A2 e A1 do Campeonato Paulista. Isso nos obriga a buscar de outros estados trazendo uma carga financeira e custos ainda maior para o reinício da competição. voltando um pouquinho na questão dos atletas que nós mencionamos os nomes e anteriormente nós havíamos comentado que iríamos divulgar esses nomes hoje além desse quesito que o Alisson comentou de não sofremos nenhum assédio por parte de outros clubes nós acreditávamos que até então nós teríamos uma resposta positiva da federação também em relação à volta aos treinos. Tendo em vista isso nós já começamos os trabalhos de recebimento da documentação desses atletas para que esses atletas tenham seus contratos formalizados e assim de forma oficial sejam divulgados e a gente também tem a garantia que a gente não vai perder mais nenhum deles. Um outro fator é que alguns desses atletas que nós temos o pré-contrato já assinado estão terminando os seus estaduais com a volta do campeonato catarinense com a volta do campeonato gaúcho com a previsão de volta do campeonato mineiro nós estamos fazendo tendo essa precaução para que esses atletas tenham a condição de terminar o campeonato em seus clubes e após isso se apresente a Marília Atlético Clube de forma definitiva tá bom? Nós vamos ao próximo veículo de imprensa mais alguém pergunta por favor eu vou pedir só para se colocar ali do lado do painel para que a gente possa focalizar com a câmera também nome completo o veículo que representa e o questionamento para o membro da mesa pode ir ali do lado ali no painel obrigado isso boa noite a todos Tiago Giroldo Hardplay a pergunta é para o Guilherme também para o Wagner durante essa esse ponto de interrogação esse momento de incertezas devido à pandemia tá montando o elenco mas fica aquela coisa volta junto com a série C série D do brasileiro e agora confirmando a disputa da Copa Paulista como que vocês pensam como fica a situação de elenco e também sobre a comissão técnica se mantenha a mesma o preparador de goleiros o Dida não está mais se já tem o nome do novo preparador bom e voltando um pouquinho também nessa questão das inscrições no assunto que o Wagner tocou agora eu acho importante a gente frisar que é o seguinte eu acho que o campeonato vai voltar dentro da normalidade das regras daquilo que foi combinado antes só que nós não estamos vivendo uma normalidade longe disso não é só no futebol então eu acho que a federação teria que abrir sim a possibilidade para que nós possamos contratar jogadores da série A1 e da série A2 já que vai voltar vários campeonatos na mesma época na verdade você vai ficar limitado nas contratações dos atletas então que se abra a possibilidade da A3 contratar jogadores da A1 e da A2 porque a gente vai correr atrás é um leque maior que nós teríamos e volto a dizer eu sei que não é normal mas não estamos vivendo uma normalidade dito isso o elenco a gente está tendo alguns cuidados porque eu já disse isso várias vezes eu acho que é bom que a gente frise aqui nós não fizemos loucura nenhuma financeira e nem vamos fazer tá certo? agora você ter duas competições simultâneas é algo a mais para um atleta poder vir jogar no Marília Atlético Clube e a outra pergunta me desculpa que fugiu a comissão técnica o Duzinho volta o PC volta foi contratado mais um profissional hoje eu não sei se o Wagner vai falar ou não depois ele pode não o outro o preparador de goleiros ele está ele está negociando nós tínhamos alguns nomes mas o nome tem que se encaixar naquilo que eu gosto de perfil de trabalho que na verdade é falar pouco e trabalhar muito e também se encaixe naquilo que nós possamos fazer financeiramente que eu volto a falar nós não fizemos até agora e não faremos loucura financeira tá certo? Qual o outro profissional o nome dele? Massagista Massagista Vai lá, vai lá, Ribeiro ali do lado do balcão por favor, Florinho Pode ir mais lá mais lá Boa noite Boa noite Guilherme, Alisson Wagner e amigos a pergunta fica em torno para o Guilherme o atacante o Alisson Mira se eu não me engano ele tem um contrato com o clube lá de Manaus e é um jogador que foi indicado e pode vir para resolver é um goleador você foi um goleador e indicou um goleador qual é o risco do Marília de perder esse jogador Guilherme? Ribeiro eu vou passar para o Wagner porque nós tivemos algumas novidades nas últimas horas e em questão de contrato é melhor falar com quem entende mas assim é um jogador que realmente a gente entende que pode resolver esse problema Bom, Ribeiro a situação do Alisson para entendermos um pouco melhor o Alisson nós fechamos um pré-contrato com ele em meados de maio e naquele momento a previsão do campeonato era que retornasse no mês de julho o Manaus ofereceu uma proposta para o Alisson de dois anos de contrato isso para um atleta diga-se por passagem é um excelente contrato que dá estabilidade o Alisson antes mesmo que o Manaus nos procurasse nos procurou nos comunicou dessa possibilidade e se seria possível de alguma forma viabilizarmos isso entendendo naquele momento que o campeonato começaria em julho e a Série C tempos depois nós fizemos um acordo com o Manaus de permitir com que o Manaus acertasse o contrato com o Alisson e ele voltasse para nós para disputar esse campeonato e esse acordo foi firmado na época porém o campeonato se postergou para muito tempo depois que coincidiu com a Série C do Campeonato Brasileiro e na verdade vai começar após o início da Série C do Campeonato Brasileiro nós estamos em constante conversa com o Manaus principalmente com o Mitoso que é o presidente do Manaus inclusive conversamos com ele ontem e também no domingo sobre esse assunto porque talvez é o assunto que mais tem circulado aí na imprensa em relação a Marília Atlético Clube o acordo que nós temos com o Manaus é que o Alisson permanecerá no Manaus ele fará a pré-temporada no Manaus inclusive ele se apresentou ontem e deu início aos testes de Covid e todos os exames médicos que precisavam ser feitos e ele passará a pré-temporada lá no Manaus quando tivermos uma data de início do campeonato paulista voltaremos a conversar com o Manaus para que esse acordo seja cumprido o Manaus em momento algum se opôs em estar liberando o Alisson para nós para vir fazer essas partidas nos ajudar e após isso retornar ao Manaus a grande questão é que a gente precisa de uma definição de datas até mesmo para a gente poder sentar com o Manaus e solicitá-lo de forma oficial tendo alguma previsão concreta de campeonato a partir daí eu não vejo nenhum problema em dialogarmos com o Manaus e analisarmos qual será a situação do momento é claro que o Manaus que o Alisson é um jogador essencial para o Marília é um centroavante que sabe fazer gol e não só dessa temporada no Novo Hamburgo mas de temporadas passadas tanto no Mirasol quanto no Atlético Goianiense é um atleta que nos interessa mas em momento algum naquela situação quando foi apresentado para nós a proposta do Manaus a gente poderia atrapalhar essa assinatura de contrato entre eles porque nós não tínhamos nenhuma definição e ele teria uma estabilidade muito grande mas o fato é que existe uma triangulação o Alisson saiu do Novo Hamburgo foi para o Manaus e até então o Alisson retornará para a competição porém a gente precisará fazer uma nova reavaliação quando a gente tiver realmente definições a série sem andamento a gente tiver uma data de início do campeonato e aí a gente define tudo direitinho mas hoje o Alisson estaria voltando para o Marão para o Marília Ribeira se você só concluir rapidamente essa situação o Wagner está cuidando de perto deste caso mas eu vou ser o meu jeitão agora corremos o risco de perder o Alisson corremos isso é um fato porém a diretoria do Marília vai fazer valer vai fazer valer o pré-contrato que é um instrumento jurídico que tem valor é assim o nosso entendimento eu disse isso para o Wagner hoje o Wagner cuida de perto porém se aconteceu em algum momento porque o Marília já tem um pré-contrato celebrado com o atleta houve essa situação daí porque inclusive o objetivo da nossa da nossa hoje é ser a nossa coletiva primeiro para trazer para vocês que a gente eu condigo vocês da imprensa que tem esse trabalho de transmitir para as pessoas o que está acontecendo ou seja é um meio de comunicação social importante que leva as informações das pessoas e nós a obrigação de prestar conta e trazer tudo o que está acontecendo então veja bem primeira coisa nós estamos trabalhando desde o dia da paralisação Wagner não estava foi contratado para isso e está trabalhando Guilherme não parou de trabalhar não trabalhou no campo porque não estava tendo treino mas não parou de trabalhar aqui com os contatos ficando atleta correndo atrás contato com o Wagner contato comigo só que o que aconteceu começou a dar desespero as coisas não acontecem não aconteciam cadê vai voltar não vai a federação dizendo que vai voltar mas por isso que nós vamos fazer outro documento agora o que vai acontecer eu vou perder todo mundo eu estava numa expectativa de ter uma situação e não vou ter mais então primeiro ponto e aí menos mal que até agora só teria acontecido isso com esse atleta porém nós vamos fazer o valeu pré-contrato claro que ninguém vai forçar a barra de nada porque eu acho que atleta vim sem tá com a vontade de jogar aqui e não me parece que não é isso pelo amor de Deus pelo contrário o Wagner disse pra quem não sabe o Alisson que é meu chará ele é daqui perto ele é de Santa Cruz do Rio Pardo então talvez por esse aspecto ele até gostaria não sei eu não conheço quem conhece são eles mas existe mas nós estaremos vigilantes sobre essa questão só mais uma pergunta ainda a respeito desse assunto o Alisson é um jogador que de repente o Marília corre o risco de perder existe outros jogadores o Wagner que o Marília também corre o risco de perder pra Série C principalmente do Campeonato Brasileiro o Ribeiro todos os atletas que nós buscamos tem mercado pra Série C Série D e também Série B do Campeonato Brasileiro porém o único atleta que a gente se vê com essas não diria dificuldades mas um caso mais delicado é o Alisson dos outros do elenco a gente não terá problema algum até porque nós já estamos trabalhando pra formalização dos contratos desses atletas então nós entendemos hoje que não corremos o risco de perder mais nenhum atleta inclusive todos eles já estão trabalhando fisicamente com o Eduardo nosso preparador físico e nós estamos tratando de uma forma um pouco mais próxima a essa do Alisson Mira Fábio eu vou aproveitar pra esclarecer aqui chegou a documentação aqui um resumo da reunião acho que vocês da imprensa já devem ter recebido extraído lá do site da federação da 2 e algumas coisas devem espelhar de fato aí na nossa reunião uma delas é que foi anunciado através do profissional do Jornal da Manhã o Jorge que essa questão da 11 no banco e as 5 substituições aí tem algumas coisas que vai de encontro que nós estamos solicitando desde já que há isenções de inscrições a realizações de exames do Covid colocaram uma data aqui de retorno de treino 27 de julho que nós estamos falando 3 de agosto e retorno lá da compreensão 19 de agosto nossa 1 ou 4 de setembro o resto acho que segue tudo aquilo que vai de encontro com que o Marília vai pleitear na reunião do Conselho Técnico mais alguém? nós queremos abrir mais algum profissional mais alguma pergunta então nós gostaríamos de agradecer também os amigos do Norton Emerson do Jornal da Manhã os amigos da TVT que estiveram aqui não sei se temos mais outros veículos de comunicação aqui alguém que eu não tenha citado então os amigos da empresa como um todo desculpe se eu não citei o Rafael aqui representante a Bane de TV também então vamos pelas considerações finais dos membros da mesa para a gente já chegar ao final aqui de nossa transmissão agradecemos Jorge Luiz também o pessoal do Canal 4 TV Marília nos acompanhando então por favor fazendo a condição vamos então eu falo por todos pode ser? não encerro por todos agradeço Fábio a gente o Marília Atlético Clube aguarda aí as definições de forma ansiosa para retornar ao trabalho estamos preparados para voltar forte em uma competição importante da 3 e o anúncio da participação da Copa Paulista obrigado gente boa noite muito obrigado e aí e aí